Eles não têm coração. São bárbaros sem fé. Assassinos que matam sem nenhum critério. Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra. Terras que nunca irão proteger. Nunca irão amar. Chegou o momento de falar com eles em uma língua que irão entender. Escutos! 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 Odin está ao nosso lado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL